vou deixar agora que eu trabalho aqui na casa do amigo maradona a gente vai aproveitar e cortar aqui por cima cortar aqui por cima e da passada aqui no centro do outro lado que é onde corta o açougue, a bikezão do menino ali, massa de marros aquela bicicleta bem que aquele menino tava com ela, era a que eu vi lá na loja lá no centro 800 conto aquela bicicleta ali na loja, meu Deus, caro demais o primeiro vídeo gravado aqui primeiro vídeo gravado aqui no bairro do outro lado da nossa pequena câmera oi tá dura, 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 dura bairro do outro lado meu querido bairro morava aqui no bairro do outro lado morava aqui nessa casa aqui em frente ao colégio, morava aqui eu dava aqui no colégio sofria muito bullying aqui nesse colégio sofria bullying demais menorzinho da sala maguinho magu, magu, magu eita, era zoado de mar é o posto de saúde do bairro do bairro um dia a gente tá gravando também os bv um dia a gente tá gravando aí os bv com a galera com os amigos aí de gancho cal também com os amigos de água branca agricolândica né ninguém quer generação ninguém desação verde a placa não tá lá essas coisas não mas dá pra ver um pouco né é que a motadura calibrada no pneu dela aqui botei o recomendado de fábrica 33 na dianteira vocês traseira motar vai dar uma pedra vou dar uma secadinha mais esse pneu dá uma secadinha também tá bacana tá melhor né São Pedro Piauí nessa terça-feira eu tinha base aqui pra vocês tá conferindo o movimento aqui em São Pedro na nossa cidade principal dos motovlogs é isso aí meus amigos tamo junto até a próxima fui